Você consegue guardar um segredo? Estas paredes guardam um segredo, que somente nós sabemos. Mas por quanto tempo elas poderão guardar isso? Porque somos dois amantes que perdem o controle. Nós somos duas sombras que percorrem arco-íris. Atrás de janelas fechadas. Atrás de portas fechadas. Se as paredes pudessem falar, elas diriam que eu te quero mais. Elas diriam, ei, nunca me senti dessa forma antes. E que você sempre será a única para mim. Apenas duas pessoas que fazem memórias. Boas demais para se contar. E esses braços nunca estão vazios. Quando nos deitamos e onde caímos? Nós pintamos fotografias. Fazemos magia. Corremos os riscos. Fazendo amor. Se as paredes pudessem falar, elas diriam que eu te quero mais. Elas diriam, ei, nunca me senti dessa forma antes. E que você sempre será a única para mim. Se as paredes tivessem meus olhos, elas iriam ver o amor por dentro. Elas iriam me ver. Em seus braços, em êxtase. E em cada momento, elas saberiam o quanto eu amo você. Eu te amo tanto. Quando eu me sinto fraco, você é quem me dá asas. Quando o fogo já não tem chamas, é você que o incendeia novamente. Quando eu já não ouço violinos, é você que está tocando em todas as minhas cordas. Então pare a imprensa e segure as notícias. O segredo está salvo entre nós dois. Paredes, vocês podem guardar um segredo? Se as paredes pudessem falar, elas diriam que eu te quero mais. Elas diriam, ei, nunca me senti dessa forma antes. E que você sempre será a única para mim. Se as paredes tivessem os meus olhos, elas iriam ver o amor por dentro. Elas iriam me ver. Em seus braços, em êxtase. E em cada movimento, elas saberiam o quanto eu amo você. Eu te amo tanto, querida. Eu te amo, eu te amo tanto. E em seus braços, em êxtase. Se elas apenas pudessem nos ver, meu bem.